Tá valendo com o Zanato Furtado, oferecimento Ceará Caminhões, onde você compra caminhão semi-novo com cara de novo. Sequipe, solução completa para a sua frota. Fornecedora Caminhões, a sua concessionária de caminhões DAF, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Paraíba e no Piauí. Grupo Cardão Nordeste. Fala galera, tá valendo, tá na área e antes de mais nada quero agradecer a cada um de vocês, a audiência aqui no meu canal no YouTube, o Tá Valendo com o Zanato Furtado. E olha pessoal, hoje aqui na Ceará Caminhões tem feirão de cavalos mecânicos, é isso mesmo, é multimarcas, tem Volvo FH, esse aqui é um 440, tem esse aqui é o 540, temos também, olha só que cavalo mecânico bonito e esse aqui tá arrumado, viu pessoal? Esse aqui é o International, esse é o 9800 International, muito bonito, bem conservado e tá aqui na Ceará Caminhões. Temos também implementos, olha esse Axor 2640, 2640, temos esse Axor 2544, tem o 19, esse Ford Cargo 1933, tem cavalo mecânico aqui, turma, pra tudo que é gosto. Tem cavalo mecânico teto baixo, teto alto, tem cavalo mecânico toco, traçado, meu amigo, tem do jeito que você quer. Olha aqui, mais FH, é multimarcas, hein, turma, multimarcas, olha só que cavalo mecânico, show de bola, esse é um 6x4, é um Tractor 26390, um Constellation, cabine late, teto alto, tem esse Ford Cargo aqui também, primeiríssimo, cabine late, teto alto, esse aqui é o 2842, tem esse 6x2, 25420, tem esse FH, outro FH 440, cabine late, esse aqui é teto baixo. Turma, são mais de 15 cavalos mecânicos, esperando por você, meu amigo internauta, de qualquer lugar do Brasil. Se por um acaso, vocês viram esses cavalos mecânicos aqui agora e se interessou, eu desses aqui, desses que eu mostrei aqui, eu vou escolher quatro pra mostrar de para-choque a para-choque. Se o que eu mostrar não for o que você se interessou, é só você ligar agora mesmo, o telefone está aparecendo aí no vídeo, é o telefone de plantão de compra e venda aqui da Serra Caminhões. Você liga ou passa mensagem de WhatsApp, se o pessoal na hora não atender, o pessoal vai retornar a sua ligação e você vai negociar, o pessoal vai te mandar foto, você disse qual foi o cavalo mecânico, você ficou interessado, o pessoal vai te mandar foto, o pessoal vai te mandar vídeo, vai te mandar mais informações mais preço e negociar com vocês, ok? Lembrando que a Serra Caminhões recebe veículo usado e implementa também como parte do negócio. Vamos às ofertas? Então, manda! E dando início, turma, tem cavalo mecânico Volvo FH, esse é o FH 540, cabine leito, teto baixo, olha só como esse cavalo mecânico está a primeira, está a primeira e está aqui na Serra Caminhões. Esse aqui está com apenas 713 mil quilômetros rodados, turma. Veja só que esse aqui tem tanques em alumínio, tanques em alumínio, ele é um 6x4 traçado, 6x4 traçado. Mostra aqui, não, Beatriz, pneus recapados na traseira, ele está muito bom de pneus, turma. Pneus recapados na traseira, vamos aqui, vamos aqui, olha só, olha só, já dá para ver que ele tem climatizador, hein? Climatizador. Vamos aqui dar uma conferida na parte interna da cabine. Galera, vejam só aqui, deixa eu mostrar aqui no detalhe, cabine leito, teto baixo, olha aí, camona, tem climatizador, ar-condicionado, pessoal, está muito bem conservado, ok? Ele tem som, vidros, travas e retrovisores elétricos, beleza? Está gostando? Olha só a parte plástica, toda bem conservada. Eu sempre gosto de detalhar isso aí, pessoal, porque a gente vê muito caminhão, realmente, em péssimo estado de conservação, sendo vendido como semi-novo e não tem, assim, um grau de conservação que aqui a Será Caminhões sempre procura ter na aquisição desses veículos. Ele é o único dono e, olha, tem o opcional, o preço dele, só o cavalo, é R$ 300 mil, preço referente ao mês de agosto de 2022, mas o proprietário dele deixou disponível para negociar fora parte o kit hidráulico. Se você trabalha com basculante, vai com kit hidráulico caso você queira, aí negocia o preço do kit hidráulico fora parte, beleza? Vamos continuando. E como eu falei que aqui o negócio é multimarcas, olha só o que a gente tem aqui, dessa vez esse cavalo mecânico impecável. Esse aqui é um Axor, pessoal, 2544, o ano de fabricação dessa máquina, 2019-2020. Esse aqui é cabine leito, olha só que cabinão. Cabine leito, teto alto, caminhão com a pintura lindona. Esse aqui vem, ó, faróis auxiliares. Mas vejam só, olha, pessoal, pneus dianteiro Michelin novinhos, novinhos, novinhos. Os pneus traseiros estão razoavelmente bem, né? Olha aí, tanques em plástico, pneu traseiro, tá bom também. Olha, tanques em plástico, cabinaço primeiríssima. Zé, esse aí é um 6x2? É, 6x2 e ele é câmbio automático. Vamos dar aqui uma rodadinha aqui ao lado aqui dessa máquina. Olha só, olha só o estado de conservação. Parabrisas, janelas, todos em perfeito estado de conservação. Zé, mostra a cabine, a parte interna. Vou mostrar aí agora. Vou mostrar agora que esse aqui é um cabinão primeiríssimo. Olha lá, segue aí, pessoal, na imagem. Olha só que cabinaço. Para começar, vidros, travas e retrovisores elétricos. Olha aí, que lindão, pessoal. Câmbio automatizado, como eu falei. Climatizador. Olha só, tudo em perfeito estado de conservação, hein, pessoal? Esse aqui, olha aí, olha só como o caba é cuidadoso. Tem encurtinado, a bancada toda encapada, né? Vem com som, já vem com som, ar-condicionado, comandos no volante. Olha aí o som, olha o som, olha o som. Vamos ver aqui o que é que tem atrás dessas cortinas. Uma bela, de uma confortável cama, pessoal. Olha só. A pedida é R$ 499.900. R$ 499.900. Esse 6x2, esse câmbio automatizado vai ser seu. Preço referente ao mês de agosto de 2022. Zé, gostei. Negocia, negocia. Esse preço não é o preço fixo, não. Esse preço é pedida. Se é pedida, tem margem de desconto aí, beleza? Entre em contato agora mesmo e garanta essa máquina na sua empresa, no seu negócio. Galera, agora é Ford Cargo na parada. Esse aqui é um Ford Cargo 2842 2014 com 587 mil quilômetros rodados. Olha só que cabinão. Olha só que cabinão. Bonito, né? Esse aqui é cabine leito, teto alto. Temos aqui faróis auxiliares, uma pintura que está bem conservada. Aqui, ó, tem um reparozinho para fazer aqui, mas já fiquei sabendo que o Júnior Palácio entrega pintado. Entrega pintado. Vamos ver aqui, ó. Pneus, excelente de pneus na dianteira. Vamos ver. Meia vida no step. Meia vida no step. E meia vida também aqui na traseira. Ele é um 6x2, é um Ford Cargo 2842. Volta, dá volta. 6x2, 587 mil quilômetros rodados. Câmbio automático. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Parte interna da cabine. Mostrar para você, meu amigo internauta, é um cabinaço. É um cabinaço mesmo, primeirinha. Olha aí, pessoal. Olha só o cuidado que o antigo proprietário tinha. Olha que cama. É uma cama gaúcha, hein? Cama gaúcha com maleiro, maleiro de teto. Está vendo aí que bonito? Câmbio automatizado, como eu bem falei. Olha só. Esse aqui vem com som. Está vendo? Ar-condicionado. Está lindo. Está lindão, 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 mas está lindão mesmo. Olha aí. Vidros, travas elétricos. Olha só como está super bem conservado. Climatizador novinho em folha, turma. Olha aí. Olha aí. 250 mil. 250 mil é o preço de pedida desse Ford Cargo. 250 mil preço referente ao mês de agosto de 2022. Ficou interessado? É só entrar em contato e negociar. Esse é o preço de pedida, preço negociável. Tem caminhão? Tem implemento? Tem furgão? Para dar compaixo do negócio? Entra em contato e negocia, porque aqui dá negócio nascer a caminhões. E a bola da vez agora é esse cavalo mecânico Volkswagen Costereixo cabine em leite, teto alto. Esse aqui é um 6x2. 25x420. Esse é campeão de vendas. E esse cavalo mecânico, turma, é 2014, mas vejam só como ele está lindo. Está perfeito. Inclusive, ele já vem com defletores de ar lá em cima da cabine, no teto e nas laterais. Vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês. Vejam no detalhe que esse caminhão, pneus, está muito bom de pneus. Mostra aí o pneu dianteiro. Está vendo aí? Olha, defletores de ar nas laterais, tanques em alumínio. Pneu também está muito bom. Pneus traseiro. Esse aqui é um 6x2 com câmbio automatizado também. Cambiozinho, olha aí. Defletores de ar. Está vendo? Não está bonito o caminhão? Está lindo. Caminhão não, cavalo mecânico. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vem para cá mostrar agora o cabine, a cabine dessa máquina. Deixa eu aqui ver o outro lado. Não, por aí mesmo. Vamos por aqui, mostrando aqui. Está mais fácil o acesso. Vamos lá mostrar para você, meu amigo internauta. Vejam só, para começar, vidros, travas e retrovisores elétricos. Vejam, eu gosto de ressaltar, turma, é o grau de conservação da cabine. Vejam só vocês. Cama, poltronas, a parte de forração. Esse vem com climatizador. Beleza? Olha só o painel muito bem conservado para ser um 2014. Está primeirinho, hein? Zé, qual é a quilometragem desse 25-420? Turma, ele está com 819 mil quilômetros rodados. Porém, o motor foi feito recentemente e com peças originais Volkswagen. 220 mil é o preço desse cavalo mecânico 25-420-2014 da Volkswagen. 220 mil é a pedida. Lembrando que esse preço é referente ao mês de agosto de 2022. Ficou interessado? Então liga. Liga e negocia, porque é preço de pedida e está aguardando a sua ligação, seu contato de WhatsApp para fechar negócio aqui na Ceará Caminhões. E aí, meu amigo internauta, ficou interessado em algum desses caminhões, esses cavalos mecânicos mostrados aqui no Tá Valendo? Então não perca tempo. Entre em contato agora mesmo aqui com a Ceará Caminhões. Ceará Caminhões, a equipe de vendas está aguardando a sua ligação, a sua mensagem de WhatsApp. Qualquer um desses cavalos mecânicos que eu mostrei hoje aqui, tanto na abertura do vídeo como agora no detalhe, você pode entrar em contato que o pessoal está aguardando. Telefone de contato, está aparecendo no vídeo que também é WhatsApp, ligou, passou a mensagem de WhatsApp. Se não é respondendo de imediato, aguarda que na semana, horário comercial, o pessoal está retornando e negociando com você, meu amigo internauta de qualquer lugar do Brasil. Se você tiver alguma dúvida que não tiver sido tirada durante o seu contato aqui com a Ceará Caminhões, deixa aqui no vídeo, no comentário do vídeo, que eu corro e respondo para você. Beleza? Quer conversar comigo, Zanato Furtado? Eu estou sempre online lá no meu Instagram. Anota aí, Zanato Furtado oficial. Me segue daí que eu te sigo daqui. E olha, meu amigo, antes que eu esqueça, se você é novo aqui no canal, clica logo em inscrever-se, marca o sininho, a opção todas. Aí toda semana você vai ser um dos primeiros a conferirem os vídeos de ofertas aqui do Tava Lendo e os vídeos de variedades também. Gostou desse vídeo? Então aproveita, dá aquela força pra gente dando a curtida, deixando seu like, beleza? E compartilha. Compartilha o link desse vídeo aqui do Tava Lendo com seus amigos nas suas redes sociais, porque com certeza se tiver gente interessada em cavalo mecânico, vai encontrar hoje aqui nesse vídeo. E vai negociar e vai garantir um excelente negócio aqui na Ceará Caminhões. Vendendo caminhões semi-novos, com cara de novos, do Ceará para o Brasil, para o mundo. Até o próximo vídeo e segue mais assistindo aí outros vídeos aqui do Tava Lendo.